Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui, eu mesma, Caroline Graciano. E hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial, com um tema muito importante. Revender ou fabricar? Qual é mais vantajoso? Então se você já gostou do tema desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E hoje eu vou compartilhar com vocês de forma bem objetiva quais são as principais vantagens de cada modelo de negócio. Mas vale lembrar que antes de você pensar em fabricação própria ou em comprar produtos de um fornecedor pra revender, você precisa analisar três pontos muito importantes. O primeiro ponto, analisar o seu negócio e o ramo em que você atua. Aqui é primordial que você entenda o mercado e entenda a realidade do seu negócio. Quanto você vende por mês? Qual o seu lucro ideal? Qual o seu público-alvo? Quanto o seu público está disposto a investir em determinados produtos? É essencial que você faça essa análise como um todo. Segundo ponto, avaliar o seu capital financeiro. Ou seja, quanto você tem disponível pra investir em mercadorias e insumos. Esse ponto, gente, já é primordial porque ele já vai te direcionar ali pro melhor caminho, né? O que é mais viável pra você e pro seu negócio. Terceiro ponto, o retorno financeiro que você espera sobre o investimento que você estará fazendo. Aqui é muito importante você não só avaliar o lucro ideal pro seu negócio, mas também analisar o tempo de retorno sobre aquilo que você está investindo. E claro que também é fundamental que você analise o mercado, analise os seus concorrentes, o que os seus concorrentes estão fazendo, vendendo, produzindo. E principalmente que você avalie as necessidades do seu público-alvo. O que o seu público deseja, o que o seu público espera, o que o seu público entende que está faltando. Afinal, no mercado existem diferentes fornecedores, porém muitos possuem produtos muito semelhantes. O que pode não necessariamente atender aquilo que o seu cliente deseja. Então, analisar esses pontos é primordial pra que você tome uma decisão assertiva pro modelo de negócio que você deseja. E antes de mais nada, independente de qual seja o modelo de negócio que você opte por trabalhar, né? Seja com fabricação própria, seja com revenda, é essencial que você tenha em mente a importância de ter um e-commerce. Pra profissionalizar o seu negócio e consequentemente aumentar as suas vendas também. Hoje as pessoas estão optando cada vez mais por compras online. Eu vejo isso mesmo até dentro da minha loja, né? Tenho muitas clientes que hoje optam por comprar com a gente no nosso site, entregar por motoboy. Então isso pode ser uma grande oportunidade pra você que está começando, pra você que quer impulsionar as suas vendas. Quem tá fora do digital acaba ficando fora do mercado. Então se você ainda não tem um site, o momento é agora. A Nuvem Shop, a plataforma que eu utilizo já há alguns anos, disponibilizou pra vocês 30 dias grátis pra você testar os planos pagos da plataforma e um desconto exclusivo de 25% quando você for pagar a primeira mensalidade. E ó, pra você garantir esses benefícios é só acessar o meu link que tá aqui na descrição desse vídeo e eu vou deixar pra vocês também fixado nos comentários pra facilitar. É muito fácil, é muito prático você abrir o seu site na Nuvem Shop e inclusive eu tenho vídeo aqui no canal ensinando esse passo a passo pra vocês em poucos minutos. Agora prepara papel e caneta porque eu vou compartilhar com vocês as vantagens dos dois modelos de negócio revenda ou fabricação própria e vou mostrar pra vocês o que pode ser mais vantajoso pro seu negócio no seu atual momento. O primeiro modelo de negócio é a fabricação própria. Pra que você possa produzir ali, fabricar os seus próprios produtos, criando sua própria marca você precisa ter em mente que você vai precisar fazer um alto investimento, tá? De modo geral, você vai precisar ter um espaço, você vai precisar comprar máquinas, vai precisar investir em matéria-prima. Em muitos momentos você vai precisar investir em uma grande quantidade, tá? Tanto de tecido, zíper, botão pra valer a pena. Isso pensando em fabricação de roupas, você vai precisar também investir na mão de obra para a produção e tudo isso vai depender de um alto investimento. E aí vocês podem até me questionar, mas Carol, eu preciso fazer um alto investimento se eu quiser começar a fabricar as minhas peças? Dá pra iniciar com pouco. É mais desafiador, né? Mas se você já possui a máquina, se você já possui a experiência, se você já é costureira você mesmo pode produzir as suas peças. Talvez você não consiga ali trabalhar com um valor tão atrativo, um preço tão competitivo, digamos assim. Mas você pode agregar valor às suas peças, né? De repente trazer ali uma linha mais exclusiva pra sua produção. Eu mesma acompanho duas empreendedoras que confeccionam pra sua própria marca de roupa. Ambas são costureiras e elas fazem todo o processo ali de criação, de costura, de corte, de tudo. E elas trabalham com linha pet, né? Roupas para pet. Eu acho muito bacana, né? Porque elas trabalham com produtos mais exclusivos e muitos produtos que elas têm ali no catálogo elas fazem de forma personalizada, por encomenda. Então essa também é uma opção de fabricação própria. Outra opção pra você iniciar a fabricação própria é você terceirizar a produção. Dessa forma você não precisaria investir em espaço, em maquinário, em mão de obra. Existem muitas empresas que trabalham dessa forma. Em São Paulo mesmo você encontra várias empresas que trabalham assim. Eu mesma tenho um fornecedor que oferece esse tipo de fabricação. Porém, ainda assim, você vai acabar precisando fazer um autoinvestimento, tá? Porque pra que você consiga produzir no modelo, na cor, nos tamanhos que você gostaria, você tem um pedido mínimo pra isso, tá? Esse meu fornecedor de blazer mesmo, o pedido mínimo dele é de 300 peças. Então ele fabrica no modelo, na cor, com a sua etiqueta, mas é preciso fazer esse pedido mínimo. Então nem sempre isso, pra quem está iniciando, é o caminho mais viável. E aí vocês me perguntam, mas e aí? Quais as vantagens da fabricação própria? Bom, a primeira vantagem é que você vai conseguir construir uma marca com um estilo próprio. Você vai ter muito mais liberdade criativa pra escolher as tonalidades, os modelos, os tamanhos, de acordo com o que você deseja, o que você deseja produzir. Além da possibilidade de você, de repente, conseguir oferecer produtos que ainda não tenham no mercado. Outra vantagem também da fabricação própria é que você não irá correr riscos, né? De ter ali uma peça sucesso na sua loja e você não conseguir mais reposição porque essa peça esgotou no seu fornecedor. Uma vez que você irá produzir essas peças, você já consegue se programar quanto a reposições dessas peças pra que elas nunca faltem na sua loja. E por último, mas não menos importante, uma vantagem muito especial da fabricação própria é que futuramente, né? De acordo com o seu crescimento, você pode aí se tornar um atacadista. E quem sabe você não passe a vender pra outros lojistas também. O segundo modelo de negócio é a revenda de produtos. Que é a forma que eu trabalho na Closet Mabelle. E quando a gente fala em revenda de produtos, o cenário ele já é completamente diferente do cenário da fabricação própria. Na revenda de produtos, além do risco ser muito menor, você não precisa necessariamente fazer um alto investimento inicial. Você pode iniciar com pouco. Eu mesmo iniciei com R$800, comprei algumas peças de roupas, sacola, etiqueta. E ao meu ver, a minha dica aí pra quem está iniciando, eu iniciaria com a revenda de produtos. Porque assim você não precisa fazer um alto investimento, você consegue investir em mais variedades e vai investindo de acordo com a demanda. Mas é óbvio que os dois modelos de negócio possuem os seus prós e contras. Na revenda de produto mesmo, por exemplo, talvez você não consiga encontrar os tamanhos que você gostaria, o modelo que você gostaria. Talvez você não consiga reposição daquelas peças que está sendo um sucesso na sua loja. Por isso eu falo pra vocês que é preciso analisar com cautela, tá? Cada ponto de cada um dos modelos de negócio, pra que você consiga então saber aí, identificar o que é mais viável pra você e pra sua empresa. E vamos às vantagens da revenda de produto. Bom, a primeira vantagem é que você não precisa necessariamente investir um alto valor. Você pode começar com pouco tranquilamente e investir ali em variedade, de acordo com o que for saindo, o risco é muito menor. Outra vantagem é que você pode adquirir produtos de diferentes fornecedores. E dessa forma você consegue garantir uma diversidade de produtos na sua loja, testar produtos diferentes. Além de você também conseguir trabalhar com marcas já conhecidas no mercado. Na revenda a gente já recebe o produto finalizado, pronto pra venda. Sem com que a gente tenha que fazer ali todo o investimento da fabricação própria. Investir em um local, em maquinário, matéria-prima, insumos, mão de obra. Na revenda não. Na revenda o nosso foco principal é entender o nosso público-alvo e atender as expectativas desse público. E já que estamos falando de revenda, vai uma dica muito especial aí pra vocês. Quando você for buscar um fornecedor, é essencial que você se atente à qualidade desse produto, tá? Afinal a qualidade ela vai impactar diretamente no nome da sua loja. Por isso é muito importante você analisar aquilo que você está comprando. Eu mesmo já dei essa dica aqui pra vocês no canal. E inclusive é uma dica que eu aplico até hoje no meu negócio desde 2014, né? Sempre quando eu vou adquirir um produto de um novo fornecedor, ou seja, um fornecedor que eu nunca comprei. Que é a primeira vez que eu estou comprando. Eu sempre opto por ir até a loja desse fornecedor pessoalmente. Porque assim eu consigo pegar nas peças, ver o tecido, ver o acabamento, né? De forma mais minuciosa. E eu sempre pergunto pro fornecedor também se em caso de reposição, se ele envia esse produto pra mim por excursão. Se ele faz venda online. Isso faz muita diferença pro seu negócio. E principalmente pra experiência que você quer oferecer pro seu cliente. E pra finalizar, de fato, não há uma opção perfeita entre fabricar ou revender. Isso vai depender muito da sua realidade e do momento do seu negócio. Particularmente, eu indicaria começar pela revenda dos produtos. E dessa forma, conforme o seu negócio for crescendo, você então se planeja pra fabricar os seus próprios produtos. Mas, de qualquer forma, é necessário que você analise com calma. Que você avalie todos os pontos que eu passei aqui pra você hoje. E que você entenda o que é mais viável pra você e pro seu negócio. E independente do modelo de negócio que você vai seguir, vale lembrar da importância de ter um site, hein? Além de profissionalizar o seu negócio e passar a credibilidade, vai facilitar muito as compras dos seus clientes. Então, se você quiser criar o seu site na Nuvei Shopping, que é a plataforma que eu utilizo. É só utilizar o meu link com 30 dias grátis pra você testar os planos pagos da Nuvei Shopping. E um desconto exclusivo de 25% na primeira mensalidade. Quando você for pagar a primeira mensalidade, você vai ter esse desconto. Mas, ó, é só com o meu link, tá? É disponível pra vocês aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários também. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Que eu tenha te ajudado de alguma forma aí, apresentando dois modelos de negócio, né? Suas vantagens, ambos têm os seus prós e contras, mas que você consiga analisar cada um deles e que você entenda o que é mais viável pra você no momento e pro seu negócio. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Um beijo pra vocês e até a próxima!